Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, agora, na próxima quinta-feira, no dia 9, vai estar sendo realizado aqui na frente da agência o Dia de Negócios Agro, né? Onde a gente, em parceria com a Camagril, vai estar aqui expondo algumas máquinas e implementos, né? Para o associado que deseja fazer um investimento, né? Que já tem interesse em estar olhando o maquinário, ele pode estar vindo aqui na agência, então, e estar conferindo as ofertas. Muito bem. A gente sabe hoje que a carteira agro aqui do Cicrede traz muitos benefícios e, periodicamente, os associados aí estão tendo esses benefícios, né? Estão fazendo investimentos junto com a parceria do Cicrede e isso é importante, esse incentivo também. Agora, essa parte também de mostrar para o associado as máquinas, de trazer soluções também para o pessoal do agronegócio, né? Exatamente, Roberto. O Cicrede, como sempre, é parceiro, né? Do produtor rural, né? Do agronegócio. Então, assim, a gente sempre visa o melhor atendimento aqui para o associado, né? Os nossos munícipes. Então, dessa forma, como está perto da abertura ali do Plano Safra, né? 22-23, que vai ocorrer agora no dia 1º de julho. Então, a gente já está fazendo essa exposição aqui, né? Como falei, em parceria com a Camagril, para aquele associado que tem interesse em estar fazendo o investimento, já vir, já dar uma olhada, já verificar como é que estão os preços, as condições de financiamento. Por falar em Plano Safra, o associado, o pessoal que quer fazer a parceria com o Cicrede, já pode se adiantar, né? Com certeza. Já estamos acatando, então, as propostas de custeio agrícola, né? Para o associado aí que vai plantar soja, milho, já estamos acatando os projetos. Pode estar entrando em contato conosco, né? Ou até vindo até a agência, ou até mesmo conversando com o técnico agrícola, né? Já vamos, já estamos encaminhando os financiamentos. Muito bem. O Silvano estava com a gente também. Silvano, conta para a gente um pouquinho quem que vai estar aqui, quais são as marcas que vão estar expostas junto com o Cicrede aqui nesse dia de negócios agro, né? E também falando um pouquinho a respeito de quem não é associado ainda aqui do Cicrede, como que faz, pode vir, pode conferir também, pode já se tornar um associado rapidamente, como que funciona? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do Capitão Leone das Marcas. Então, Roberto, no dia 9 do 6, então, nós teremos aqui na frente da agência o dia dos negócios. Então, quem ainda não é associado, venha até a agência, traga a documentação pessoal, faremos aqui a abertura da conta, é muito rápido, simples. E também aqui nós temos as melhores taxas do mercado. Então, venha, não perca um tempo. Teremos aqui como parceria a Cama Grill, então, representando aqui as máquinas da Maisie Ferkson, Jacto, Plant Center, JAN e vence tudo. Muito bem. Um dia importante para o associado, para quem não é associado também, vir o pessoal do agronegócio, está todo mundo convidado. Com certeza. Venha até a agência tomar um café com a gente aqui e garantir um bom negócio. Então, vamos lá.